Carai, meu parceiro! É o rei do gado, tá fedido. É o rei do gado, perdendo. Prazer, gado. Demais. KKK. KKKK. Trava o meu jogo, voltou. Tito, tu jogou na Season 2? Sim. Tu lembra do Creutano? Nem me lendo essa porra. Nem me lendo essa porra. Eu sei lá se ele era ouro, platina. Era ele. Se o nego falasse um A com ele no lobby, ele falasse assim, vou trollar então, já que você me xingou. Exato, exato. Ele era que nem o Smug7 e o Tatarin. Ah, é o trio. É o trio fantástico esse aí. Esse era o trio, cara. Trio todo o Tatarin e... Smug7 era o pior, eu acho. Ou não? Não sei. O Tatarin, eu falei que ele só pegava você, mano. Backdoor, backdoor, backdoor. Eeeey, apião. O Tatarin, ele era aquele troll do... o Tatarin, ele era aquele troll do... O Tatarin, ele era aquele troll do... Você lutava a Diamond e tu jogava com ele. Com o laço na mão. Laça a fé e marca... Porra, todo jogo tem um DC, velho, tá... Aí é, trolls. Só tem um ADC. Ha-ha! Deixando a ilusão de que tudo é seu. Rei do gado, mano. Rei do gado. Com coragem de quem luta sonha. Legal, mano. Cantor pra caralho, né, mano? Porra, correto. A música do Rei do gado, porra. Abertura da novela? Você não assistia novela, não? Eu assistia Na Raiz é Trovão, SBT. Na Raiz é Trovão. Vem ser mais feliz. É aqui. Eu vou dar prox no mid pra ajudar no clear. Não, 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 não. Como não, viado? Livres, pensamentos seus. Pô, eu vou te ajudar no clear, velho. É, mano, você vai ser mais gentil, pode fazer isso. Você vai no clear da Fenix ou...? Não, vem pra cá não, velho. Fica na lane. Eu vou achar que tô aqui. Sai daqui, velho! Eu vou trolar. Ah, o cara tá fudendo aqui, mano. Cara, tão na lane. Reporta, porra. Me solta, porra. Pior que eu acho que dá pra vocês pegar o ex aqui ainda. Não, vai dar sim. Ele só na... Ah, pelo, é só, ai. Ai, caralho. Ai, caralho. Agora que eu vi que o Luquinha tá falando comigo que mostrou a espada nele. Cadê você, porra? Eu fui da prox no mid, o retardado. Cê trollou, mano. Por que eu tô dando o rei do gado aí? Vai Luquinha, vai Luquinha. 3 segundos ainda. Eu upei a 3, viu, Gips? Foda-se. Tô puto já. Vamo roubar o red, vê ele. Vem red, boa, boa, boa. Nice rotate, velho. Sobrou o wave sem nada aqui. Acabei com o wave. De nada, porra. Peguei level 2. Ah, que bom. Vai pro nosso red, vai pro nosso red. Aham. Acho que era eu, mano. Fala mano. Fala assim amor. O mundo todo não roda sobre você, tá bom, querida? Amém. Essa era não tem passiva até o nível 5, né velho? Que merda. Tem que passar mil vezes em cima dessa porra pra pegar. A era não tem passiva até o nível 5. Nossa. Essa era não, essa era não. A passiva dela só conta com o Argos. Que merda. Hadouken, errei. Corre, mata, corre, mata, mata, corre. Boa. Isso é um deus, Gibson. Ai, ai, ai. Vai pra ninguém, vai pra ninguém. Deixa eu beijar seus pés. Falta, o que você ainda tá fazendo? Ok. Be careful. Be careful. Desculpe. Vamos lá. Vai pra ninguém. No Associação do partes. andando pra ninguém. Ei. Foi pra ninguém fazer Saiu no meio. O Red, vamos voltar, Red deles é mano. Eu não tinha conseguido subir, pegou ele e sobe Que porra de vil é essa? Fica fora a minha, hein? Porra, nem tá lagado, hein? Au, filho da puta Dá pra ir, mano Recua, recua, recua Ai porra Porra, achei que era inimigo Ah, o cara tá puto, caralho Opa, tá morto Atrás de mim, atrás de mim, fica atrás de mim Caralho Meu Deus Mas, você tava sem vida, né? Mano, eu cago bem, porra Não, rouba bem pra mim, não Eu só queria garantir a sua integridade Sai, porra Au, 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 au Au Não, eu tava aqui Não, eu tava aqui Não, eu tava aqui Não, eu tava aqui Não sei o que eu acho Não, não vai da pena, não vai da pena, não Tá com medo? Bom Então tá bom Cara, ficou nível 5, que louco Ah, não roubaram meu blue Roubaram? Não roubaram Pega aqui Deixa eu pegar outro Pode fazer Pode fazer Dá pra pegar outro Chá trans, mano Você é mano também Então vai, então vai Então vai Sai igual de roubado Vai dar uma chá Pior que as duas são roubadas, né? Ele e a pele A era não tô roubada, não A pele não é roubada? A era Não, acha não? Não Ela é forte, mas igual a todo mago Ai, porra Todo mago dá dano, velho Ela não dá tanto dano como os outros mago E as skills dela demoram bem até, né, velho A gente rouba Deixa eu pegar ele aqui Ai, porra Ela nem é tão É OP, mas... sei lá, né? Não sei dizer É OP, mas nem tanto também Quer cantar? Eu tô sem ult Ah, tá vendo o jogo outro Ela te mata, eu acho Ah, ela me mata Ai, caralho Vai, Argus Come com o dele Fode com o dele, Argus Boa porra Vai, Argus O Argus é bravíssimo, tá louco Quer dizer... Não, eu também Mas altaram... Calma, calma Alte mata Calma Ah, não, mano Tem... subscribers antes Ai!!! Ai Ai! Ai! Ó Socorro, sai! F***do Calma, calma Calma Foi BLINK do Thanatos, nossa porcinta Ele notou? Não, verk ール Aí você vê que tu bem noidão Então é o teclado desligou, velho Era tank, foda-se Vem cá, vem cá, vem cá, vai Aqui, aqui, porra, não é? Calma, tô indo Só fui guardar, só fui guardar Ele brincou, chido Brincou, essa piranha Gabi? Pera aí O que? Sem nada, tá bom já Nossa, preciso conectar esse teclado atrás do PC, velho Garantir o teu blow aqui Não, não rouba o inimigo Não, não, não rouba Ok, baixe hit Nossa, quase desconectou de novo Viram piriquita aí, essa piranha Ai 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 ai, muito rápido Que coisa lá Nossa, ela ainda, ela não fez a bridge Certo pra pele, não Fez golden blade É, se ela tivesse feito Aquele itemzinho lá que Stalka a vida, você tá doido Que rouba a vida por Stalker Esqueci o nome dele Só o Eater Nossa, o Ace no mid é uma delicia mano Vai com o Argus, come com o dele Dela Vai Argus, vai, fode Argus Nossa, o Ace é um Deus mano Corre aí O cara não morre, o cara é um Deus Acabou mano, muito rápido Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar aqui Dá B aí Ah, pelo menos vai fazer uma wave se ela não tiver TP Ah, tem TP vagabunda velho Mano, não bota a ideia que a gente ia pegar aqueles tarados ali Porque ficou com muita pouca vida e tava lutando Mas foi bom mano Caralho, você lutou tão rápido mano Nem pareceu que você lutou Eu tava esperando o total tá Só que tava com a mão no 4 Mas a gente roubou o red dele, então tá E matou também Morreu mas matou Agora o Django fica de marmita de youtuber Lá daí fica só Nunca vi esse cara campando a solo Aí agora Tá aparecendo não meu querido Ai 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 Não é uma pele Pô, o cara sai de era contra uma pele Hum Chibs eu tenho o team 10 E eu falei hoje pro Gibson Eu falei o Acer com Não bota fora É mas porque você não tá no vídeo Sai piranha Meu Deus do céu Fode ele Argus Ah você é inutil velho No começo do jogo Ah você é inutil velho No começo do jogo WTF Fumou Ok ele fumou Eu peguei o blue mentira Quero speed Vou até direto lá Nem ferrando O cara caiu no blue mano O cara é um louco Insano Tirei esse pessoa por ele cair Esse rato tá com argo Tá lá o outro levando a lane embora O rato tá sem hoje O rato tá sem hoje Pega lá o speed Pega lá o speed Pega lá o speed É Mas eu sozinho demoro Não tô indo Faz aqui o camper pra armar aqui Eu vou com esse daqui Eu vou lá Mano os cara não pegou um red né Não Opa Não não sai daí Vai vai Então vai então vai Tem um sprint já O que é que? O que? O que? O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Tem que colocar pra frente Tipo assim aqui Posso ultrar o что? Não, a gente tem que matar ela, eu acho A gente tem que matar ela, eu acho A gente tem que matar ela, eu acho Não, não, deixa eu ver Não, às vezes mata ela, eu acho Não precisa da tenda não Eu acho Tô indo pro mid então Ah, eu tô Ai que susto, filho do Marcos Tô ultando, tô ultando Vai Argos, come com o deles Porra Ai, trolou O Argos aí tá dado, vai neles Argos Porra O Argos aí tá, o Argos também tá dado Nossa, eu rouro aqui, mano É João Bobo Caralho, é festa? Tem um touch agora, eu vou guardar Caralho, teleportou, velho Gente do céu, que que tá acontecendo Meu Deus, que que é isso Festa do caralho Tá, tá lagadão Tá, o Goku Sim, mano Ele teleportou ali, velho Isso é louco Eu touch Tem 33 caras ali Ninguém morreu Ai, ai O Camo tá bravo Nossa, bate um cheiro bom de carne aqui Eu desço lá na cozinha e não é Ai Argos Strike now Tem que fazer o exemplo aí É, tem sim Ai, bicho forte Argos, bate nele Argos É tipo É tipo É, com a 4 dá problema Cara, eu tô saindo do jogo? Como assim, mano? É, cê é troll, velho, vou repostar Como assim, mano? Mas tu tá indo baixo, tu caiu mesmo Como assim, mano? Já caiu Ai, a gente não caiu não, cara Nossa, que eu já fiz mais Ai, meu Deus Filho da puta O pior que o Ra deve tá aí, né? A porra do Altar não desmiotou A Beleta miotou Nossa, o cara acabou de ir Ah, ah Eu imaginei que ele tava É, é, é Fui base Tem o tio, Gibson Deu pior nos caras agora, gaf Porra, soltou, mano A Sila tá indo Fonk Ah Não tem sentido Tem sim, mano Cê vai levar essa torre Ram a dash Pô, já vai ficar feliz mais Caralho Caralho Ih, a Sila ficou lá pra trás Relaxa Ficou a Sila Me fudeu Me fudeu Falco, né? Calma, calma Vem Sai da minha torre, sua piranha Deu bom, deu bom Sai, sai, sai Deu bom, deu nada, na real É, cê morreu e morreu um lá Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu Deus Cuidado, mídia Ai, ai Ai, caralha Pô, você gosta muito roubado vai toma no cu Que ai, Luquinhas? Voltou ou tá bugado? Luquinhas Acho que foi uma resposta Ah, de novo piranha! Vai tudo no teu cu! Sai fora, Goku do cara! O cara é o Goku! Vai, 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 vai! Nasceu onde essa piranha, vai! Boa, porra! Esse cara não sai do meu pé, velho, cê danado! Tá no cu! Vou mandar o cachorro lá matar na torre Nem vou ter um hack Ah, eu tô! Ah, veio bem cedo quando eu tava indo ainda Ah, socorro! Bate nele e Argus vai! Fode o cu dele! Morri! Olha o bufado do bicho! Eu tava ali, o what? Eu não posso acertar que você tenha sido enviado para as sombras Ah, pã, pã, pã Ih, alguém tomou no cu! Nu! Ah, vai ser foda desviar, hein? Opa! Oh, oh, oh! Uh! Damn, Sam! Uh! Uh! I'm out! Voltou, porra! Deram bem no meu vídeo Gabi... Não, Gabi foi operador, na real O rei dele tá nascendo 1 barra 4, cara! Fala, Luke! Fala, Luke! Fala, Luke! Boa! Bacana só passou dois níveis na minha frente Eu já estou aqui, pai! Cadê cara, quando você tem? Ah, tá em minha braçola? Ih, tá em minha braçola? É minha, eu tô sem vídeos Minha retardado, volta aqui! Meu Deus, Minha, muito retardado! Cuidado! Eu vou desculpar mesmo Dá pra fazer Ah, não dá não Boa Nosso Ace é muito god mano Não vem falar que eu vou faltar ele já UTA Quer virar ai? Vira na solo lá o cara Ai caralha Ninguém mata Essa porra da slow não faz sentido Sai, sai Vai, 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 vai Caiu em mim Ele dá muito Goku velho WTF Goku do caralho Eu vou tratar o Tino Haas Agora, agora Eita porra, fiquei cego Eles são beads eu acho Eles são beads, eu vi Morre porra O Gab ta vindo, Gibson sai Eu ainda posso fazer isso Vai pra Dita, sem nada E sem beads também, só puxa Tô saindo também MEU DEUS Blink Tons Eu vou mudar Ah, ele tá aqui Cuidado com o Tano Tanto atrás Porra de 1000 GS do Gabi Eu rapaz Sai Olha a Pelé E a Pelé As Pelé vai botar aqui Melhor saia aí Melhor você A Pelé vai chegar na sua cara É Chegou no Tano Sai pra lá Sai pro meio Jace Tem que jogar Muita gente Nossa, quanta gente A gente matou um e chegou mais três Faz meu speed aqui Pra eles não rodarem Eles estão recuando Ai, ai Eu tô vivo, tá cheio Não vou pegar o speed não Oh, isso que lenda do caralho Cara, se tudo for pegar, pega logo Se tudo for pegar, pega logo Socorro Sumiu De novo esse cara tá aqui, velho Quer me dar, cara da puta Nossa, report Vai, que eu sou um lixo E eu toque de novo Eu brinquei nele, porra, eu acho Que da puta Leva essa porra Pra gente fazer a food, né Leva aqui, leva aqui Mas João Bobo, tanca O João Bobo, tanca? Tanca Iabdu, Iabdu, Iabdu Tô contigo, relaxa Dá pra levar a T2 Ai, porra Não vai mais Não vai mais Você não vai mais Você não vai mais Rauch Aqui? Eu bebei, ele me fodeu Ai, mano, ele me fode com esses Quer levar o ramo? Aham Eu vou pelas costas, não tem minimo Tô sem nada Ah, o Iabdu tem gastado ainda, clã Ah, se ele tiver A gente não sabe Ele tem algum lugar, mano Boa, boa Boa, boa Eu não mato, mano Eu tô sem skill, velho Cadê o Ace, mano? O Iabdu gasta 1 O Iabdu deu B, mano É É Para, até ult Ai, travou Que merda aí, dá a T1 Dá a T1 Dá a T1 Dá a T1 Ah, lutou Para ficar imune Pode estar, vai estar, filho da p*** Vai, ah, escome o cu dele, filho da p*** Ah, é caralho, é brincadeira, é brincadeira Travou Tu morreu também, Sibis, ou não? Não Baby O arco segue muito rápido quando deu 1,2 Eu paro, 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 paro Paro, paro Ele sai do buff quando sai de perto, velho, retardado Ele é tipo um Calder Mas o Calder fica no buff quando você vai embora Mas o Calder fica no buff quando você vai embora Ainda Mais burro Uuuu, damn Vem, não aconteceu aí Dois louco Vamo, vamo, vamo Vamo pegar Vamo pegar Vinte segundos Vamo pegar Vinte segundos Pro Taut Tá chegando também, hein, tá lá? O Gab O bond Tem o Taut Tem o Taut Tem o Taut Tem o Taut Pode ser o Taut Pode ser o Taut Pode ir, pode ir, pode ir Vou aqui, ó Tô raiando pra ele, mano Nossa, o Ace é um Goblin Falta com o Raman, o Raman é a Disney aqui, ó Tô chegando, tô chegando Ai, o que que aconteceu? ю morri? hahaha vai Argos, come com o deles ai, eles do Rá estão na toa saí tá somente em perguito 3 segundos 3 segundos dá pra ir FIRE FIRE é bom eu zonei a plaça eu quase morri porque meu jogo caiu por alguns segundos travou meu jogo meu deus para o jogo de travar, filho da puta puxei a pelé tem um gab sem vida aqui passiva mata o gab mata qualquer um ai vira o periquito eu pego essa porra vou puxar ele se ele não tá boa boa hackei hackei vai FIRE vai FIRE é que a gente meio que não tem a DC a gente meio que não tem a DC eu vou comprar eu zonei eu sou o solo to indo você vai você foi de base mano eu vou guardar eu vou guardar mano tem 4 mortos tem que guardar mas tá em vídeo ainda você tá em vídeo ainda só travou tudo aqui correu na me dando base porque eu tinha morrido filho da ego tem guard tem guard aqui pega o guard guard aqui guard aqui vamos levar a esquerda mano esse guardzinho é fortinho eu achei que ele era fraco não 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 tem não só pra ver se ele eu não peguei Felipe java você se faz um roxê há tudo Rampage Eu luto pela segurança de minha gente no reino O que você luta para? Seu time tem destruído uma torre de inimigo esquerdo De passejo! Pede-se aqui! Um inimigo foi cortado ao miraculo Um inimigo foi cortado pelo que você quiser Pode atacar quem você quiser Calma! Calma Agora Vai votar gente primeiro Isso Vou dar B Gira periquito, errei Não, vou enorrar na real Ele tá com aquele bagulho que dá speed pra ele Speed do caralho, mano Mas ele toma mais dano, então não é... Não é worth isso Eu tô tentando dar pra ele todas as habilidades dele Vai com ele Toma, vira periquito, ó Viram, vira um macaco Vai Agus, fode essa porra Ah Ai... Ai, easy ult É... Não temos que escutar mais Leva a torre Caralho Vai cair base daqui, mano Ah, hum... Corre da cheia thing Hum... Não Há uma razão por que eu sou uma Queen e você é, bem, não. E não mudou nada. Eu acho que ele tá pior. Ele tá muito rápido, velho, esse Goku, velho. Tá louco. Esse cara deve estar zero de ping, né? Quando eu desviar lagar pra tela dele, né? Não pra nossa tela. É, isso. Aqui, ó. Nossa, que isso? Nossa, o Winston é um Deus, velho. Agora eu entendo o que o Lupinhas falou. LAMB, 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 LAMB. Você mesmo tá chupando o pau dele hoje. Vai, Argus, fode essas porra. Nossa senhora, nego sumiu aqui. Nem sei como. Vai, Argus, fode essa porra. Caralho! Vem cá, vem que é penta. Engraçado que o Lupinhas morreu e o Ace não, né? Eu peguei uns restos aqui, velho. Eu acho, não sei. Eu tô dando prediction nas play do Lupin. O Lupinha mesmo tava lambendo o Ace hoje já. Ai, agora tá chorando. Um deno aí. Caralho, isso aqui, ela bate pra caralho. Tá com ciência nisso. Tá com ciência nisso. Tá com ciência nisso. Tá com ciência nisso. Só porque eu falei que o Ace é um God. Ai, filho da puta. Tá com ciência nisso. Wood games. Quem morreu é lixo. Eu morri seis. Nosso seis é lixo? Lixo. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Mano, eu tava level 10 e o cara tava level 10. Tchau.